Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui no canal, onde estamos aqui na parte do vulcão, ou seria a parte queimada, sei lá cara. Aqui eu posso dizer que aqui é a parte onde tem o vulcão, onde tem as áreas bem complicadas de estar vasculhando. Mas estamos aqui cara, olha localzinho pra farm de cristal galera, muito cristal. Dá uma olhada aqui ó, cristal é o que não falta aqui ó. Então o pessoal que tava pedindo farm de cristal e de quebra temos obsidian cara. Ah, mas essas pedras não são obsidian, mas essas não são. Mas essas aqui são ó. Aqui ó, dá uma olhada aqui pra vocês verem. Obsidian cara. Aqui ó. Obsidian pra tá fazendo o seu farm insano aí cara. Ih, de quebra ainda ó. Tem ali ó, os bizorros. Olha lá. Bizorrinho pra tá pegando aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer o bicho cagar, cadê ele? Tirar aqui, vamos ver, vamos ver se eu consigo domar um. Ah, deixa eu ver. Eu nem lembro como é que faz pra domar cara, o bizorro. Faz tanto tempo que eu não domo cara. No último inventário, é isso? É isso? É, ó. Vou pegar aquele vermelho. Ó, level 60 cara. Deve ser de maior bosta cara. Deixa eu dar uma estrumada aqui. Pegar aqui, colocar aqui no último. Eu não sei se o nosso cocô vai cara. Esperar que ele fique com fome cara. Isso daqui que é uma beleza mano. Tá bem cegadinho cara. Level 60, velho. Espero que ele até fique com fome de novo. Quem vai ficar com fome não tio? Vê cara. Demorar um golinho cara. Ah, mano. Cadê? 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 Faz outro, mano. Vamos lá, vamos ver. Os bichos vêm aqui galera. Como eu tô no modo God. Eu só tô mostrando pra vocês as localizações. Tô mostrando o que dá pra fazer. O que não dá. Vamos ver aqui se dá agora. Caraca, ele demora pra ficar com fome, hein? Bom galera. Eu não vou domesticar ele em vídeo aqui. Mas é aqui ó. Eu gostaria de tá mostrando pra vocês a localização. Vamos mostrar a localização antes que eu me esqueça. A localização onde tem cristal, tá? E obsidian. É aqui ó, 31, né? E 55. Então quer obsidian? Quer cristal? É aqui mesmo, ó. Cristal é ali, obsidian é nessa parte aqui, cara. Então é um lugar pra tá farmando de boa, tá? Tá curtindo aí o seu farm. Lembrando que possa ser galera, que vocês cheguem aqui. Vai ter muito bicho perigoso aqui, como aqueles louvadeus ali. Eu falo assim porque parece aqueles gafanhotos, né? Posso ser que você encontre ele, posso ser que você encontre aqui aqueles lobos. Vai encontrar lobo alfa, tá ligado? Vai ter bastante lobo alfa. Então vale a pena lembrar galera, que aqui vai ter muito bicho pra vocês estarem encontrando. Mas tá de boa, vai ter bastante lugar pra farmar, entendeu? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo muito galera, porque o vídeo depende muito de vocês galera. Vamos lá, vamos fuzilar esse like aí, fazer com que vire um vídeo muito acessado aí por vocês, tá? Porque eu tô precisando da ajuda de vocês. Então já sabe né, like favorito, se inscreve no canal de Metal, tamo junto, é nóis. Valeu, MetalGamer com mais um vídeo pra vocês.